Desaparece o que eu parto de agora, eu não quero mais te ver Agora tu tá ficando atrás de mim, mas eu não vou te dar meu amor Te agradecendo agora, desapareceu, você só me encantou Agora tu tá ficando atrás de mim, mas eu não vou te dar meu amor Te agradecendo agora, desapareceu, mas eu não vou te dar meu amor Agora toda a vida perdida quer voltar atrás, hoje sou eu que não te quer Pra mim não rola mais, quando queria me desci a mão Agora chora, chora coração, não adianta eu me procurar Já tem outra pessoa em seu lugar Virou mulher, tá doida é, tem que ver com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça, tem que ver com tudo que eu já tinha arregaça Virou mulher, tá doida é, tem que ver com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça, tem que ver com tudo que eu já tinha arregaça Se você não existe, seria de mandar a forma que o anjo mais deveria te amar Eu prefiro você Eu prefiro você Você não sabe quando eu te tenho bem Vou te fazer a minha vitiva, a minha refeja Você está sempre presente na teoria Quero pensar você na minha escolha Eu prefiro você Obrigado.